Fala galera, e aí? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Mini Conjunto Corrida de Negralona. 66 cartinhas, sendo que 35 delas únicas, inéditas e maravilhosas para a gente descobrir aí. Tá chegando de paraquedas, considera se inscrever e vamos pro vídeo. Sem mais delongas, galera, tá custando 28 reais ou 2 mil de gold. Vai ficar na loja aí até o início de maio, então aproveitem enquanto é tempo. Vai dar aquele boost na coleção de vocês aí. Vamos lá dar uma olhadinha nessas cartas. Vamos ver o que tem de novo aqui. Negralona. Tudo que tiver de novidade aqui são as cartas do Mini Conjunto, tá? Lembrando que aqui a gente tem o símbolo de Negralona no fundo da carta. E aqui a gente tem o símbolo de Negralona, mas com uma cartinha ali do lado para dar a ideia de que é do Mini Conjunto. Fechou? Descubra um card com exilar, o seu próximo custa 1 a menos. Seu poder heróico custa 1 a menos. Perfeito, isso aqui. Só não roda no ímpar por motivos óbvios, né? Isso aqui seria broken. Coloque dois fragmentos de alma no seu deck e corromper com 1 a K. Interessante. Bastante interessante. Só pode atacar se o senhor estiver atacado neste turno. Coloquei. Também não vai rodar no deck ímpar, né? Por motivos óbvios. Mas esse guias é insano. Descubra um card de custo igual aos seus cristais de mana restante. Interessante. Veja dois feitiços, adicione um a sua mão. Ou peguei os dois fazendo sobrecarga 1. Ok. Provocar e corromper. Olha só para quem gosta de arvorosos aí. Tolkien, Druid. Batendo, Teno. Causa um de dano ao la caia e dois de danos adjacentes. Interessante aqui para caçador. Depois que você joga uma fera, adicione uma fera aleatória à sua mão. Interessante arte. Está muito bonita também. Mestre de cela. Olha só. Sortilégio. Três de dano a todos os inimigos congelados. Surfista de geleira. Conjurar biscoito de mana. Ausentina aqui. Muito bonitinha essa arte, velho. Adicione só um biscoito que restaura dois de mana. Hênix aprisionada. Está vencida por dois turnos. Tem mais dois de dano mágico. Interessante. Tem mais essa lendária aqui. Descubra um feitiço de classe dupla de qualquer classe. E sortilégio receba outra cobra. Lembrando que nesse mini conjunto saíram várias cartas de classe dupla, tá? Para quem achou que ia demorar de ver as cartas com classe dupla de volta, não demorou tanto, não. Não sei descudo de vindo aos seus lacaios. Muito bom. Talvez não rode, mas... Bom. Eu vou aqui um guarda 2 barra 4 com provocar. Se você unir com o lacai, eu vou aqui outra. Ok. Ressuscite um lacai aliado de custo 1, de custo 2 e de custo 3. Não sei se isso vai dar bom ou não, mas tudo bem. Receba roubar a vida. Sacerdote. Escolha um lacai. Ele ataca o lacai dos aleatórios até morrer. Parece. Os efeitos que curam o lacaios também concedem mais 2 de vida a eles. Eita nóis. Corcel de luz. Essa arte tá muito boa, hein? Vende-se corcel. Cor clara. Ano 82. O flavor também tá muito bom. Olha só essa lendária. Inquisidora Sombria Zanesh. O vormizão aqui. Medo é o veneno da mente também. O nome do meu vorm. Reduzem 2 o custo de todos os cards com o corromper da sua mão e do seu dique. Muito bom, velho. Muito bom. Mais 2 de ataque ao lacaios e a sua arma também. Isso aqui vai rodar. Da Kingsbane. No deck da Kingsbane. Interessantíssimo. Ambalacho. Quando seu oponente comprar o segundo card no mesmo turno, transforme-o em uma banana. Olha só, muito bom. Se você tiver na mão um segredo, lance-o e compre um card. Muito bom também. Muito bom também. Causar 1 de dano a todos os lacaios inimigos. Se você estiver sobrecarregado, mais 1 de dano. Essa arte tá... Demais, hein? Concedo mais 3, mais 3. Um lacaios aliado com sobrecarga. Comprar 3 cartas e causar 3... Pô, tá safe isso aqui. Isso aqui vai rodar. Essa é a última vez que eu deixo de abrir os picos de gasolina no meu carro. Isso aqui vai rodar, velho. Lendária. Coloque 3 lacaios lendários supremos aleatórios no seu deck. Olha só. Aonde você for, legião, eu vou. Isso aqui vai bater certo, velho. Ok. Tem mais 3 de ataque enquanto o senhor ativer a armadura. Se o senhor ativer a armadura, receba mais 2. Mais 2 mecanoides aí. Faz tempo que eu não vejo guerreiro mecanoides. Consegui dar 4 de armadura. Cadê a herói? Essa arte tá linda, velho. Boa. Olha só, rapidez e furia dos ventos. Olha como vem o morloquinho, ó. Cavalga caranguejo. Não segure nas pinças. Muito show, muito show. Cadê? Tem mais algum aqui? Não, né? Os últimos suspiros... Os últimos suspiros não são ativados. Interessante. Interessante. Quebrar alguns combos aí. Só pode receber 1 de dano por vez. Muito bom. No final do seu turno, cause 9 de dano ao lacai inimigo aleatório. Interessante. O Ragnaros que não causa dano na face, né? E é isso. Tivemos algumas lendárias, algumas cartas bem interessantes. Algumas cartas com classe dupla. Lembrando que... Oferta por tempo limitado, tá? Se vocês não quiserem pegar, vocês podem tentar a sorte nos pacotes. Mas acredito eu que vale a pena. Principalmente pela quantidade de lendárias que você vai pegar. Sem precisar abrir trocentos pacotes. A gente vai ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o likezão, tá? Se for útil. O likezão tá... A gente se vê em breve. A gente se vê nas lives. Tanto junto. E... E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma